Ao longo de sua vida, com certeza você já ouviu falar sobre os Anjos Caídos. Anjos que desobedeceram se rebelaram contra o Criador e sofreram um castigo eterno por isso. Quem eram eles? O que fizeram? E qual foi o seu destino? Neste vídeo, vamos explorar a história dos Anjos Caídos, desde a sua origem até o seu julgamento final. Fique ligado e descubra a verdade sobre esses seres misteriosos e poderosos. Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Os Anjos são seres espirituais criados por Deus para os servir e adorar. Eles também têm a missão de proteger, guiar e comunicar a vontade de Deus aos seres humanos. A Bíblia nos diz que existem diferentes tipos e classes de Anjos, como Serafins, Querubins, Arcanjos e Anjos Guardiões. Cada um deles tem um papel especial no plano divino. Mas nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. Alguns deles se deixaram seduzir pelo orgulho, pela inveja e pela ambição. E decidiram se rebelar contra o seu Criador. Eles queriam ser iguais a Deus e ter o mesmo poder que Ele. Esses anjos se tornaram conhecidos como anjos caídos ou demônios. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a origem e a natureza dos anjos caídos. Mas podemos encontrar algumas pistas em alguns textos. Um deles é o livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, que diz Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse texto é uma profecia contra o rei da Babilônia. Mas muitos estudiosos acreditam que ele também se refere a Satanás, o líder dos anjos caídos. Satanás era um querubim, um dos anjos mais elevados e belos, que se chamava Lúcifer, que significa estrela da manhã ou portador da luz. Ele era o responsável pela música e pelo louvor no céu, mas se corrompeu pelo seu orgulho e quis tomar o lugar de Deus. Por isso, ele foi expulso do céu, junto com os anjos que o seguiram na sua rebelião. Outro texto que nos fala sobre os anjos caídos é o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, que diz, Filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus, Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topazio, diamante, turquesa, onyx, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Esse texto também é uma profecia contra o rei de tiro, mas muitos estudiosos acreditam que ele também se refere a Satanás, descrevendo a sua glória original e a sua queda. Satanás era um querubim ungido que estava no Éden, o jardim de Deus, e que tinha uma cobertura de pedras preciosas. Ele era perfeito em sabedoria e formosura, mas se corrompeu pela sua iniquidade e violência, e foi lançado do monte de Deus e consumido pelo fogo. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse texto nos mostra que houve uma guerra no céu entre Miguel, o arcanjo, e os seus anjos, contra Satanás, o dragão, e os seus anjos. Satanás e os seus anjos foram derrotados e expulsos do céu, e lançados na terra, onde continuam a enganar e atentar os seres humanos. Mas os anjos caídos não se limitaram a se rebelar contra Deus e a atacar os homens. Eles também se envolveram com as mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes, chamados de nefilins. Isso é relatado no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esse texto é um dos mais controversos da Bíblia, pois levanta muitas questões sobre a identidade dos filhos de Deus, das filhas dos homens e dos nefilins. E aí E aí Obrigado.